Música Lamentável a atitude da polícia militar, uma criança não poder entrar porque está uniformizado, sendo que na vila sempre entrou e em traduto eles não estão bloqueando, estão bloqueando criança para entrar. Meus outros dois filhos já entraram, estão lá dentro e eu estou perdido com esse aqui fora, aqui não posso entrar. Música 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 Música